Nossa gente, tirei um cochilo mara E olha esse colar que eu ganhei da Nike Depois eu mostro de perto pra vocês Agora gente, nossa, tem um bicho, um pássaro no céu Terminei de editar meu vlog, agora Daqui a pouco eu vou colocar pra subir Espero que ainda hoje vá ao ar pra vocês A internet aqui é muito ruim A gente vai agora no spa Fazer uma massagem Tem vídeo novo lá no canal Nina Secrets Uma maquiagem mara pro verão, bem leve e fresh, natural Então vai lá assistir e deixa o seu joinha Gente, olha esse MacBook rosa, que coisa mais linda Eu quero Corremos 10km, agora a gente vai tomar um banho Relaxar porque é merecido Ai, tô eu aqui olhando meus snaps O que que foi esse snap que eu fiz às 3 da manhã Dormindo, sonâmbula É sério isso, eu não lembro de ter feito esse snap, gente Eu tava dormindo E eu acho que eu tava reclamando do despertador Que tava tocando às 3 da manhã Eu ainda tô muito chocada com o meu snap sonâmbula Sério, já tomei um banhinho Ai, vou ser atropelada Se eu não fosse olhar meus snaps hoje Eu nunca ia saber que eu tinha feito aquele snap Eu falei, let's go guys A primeira coisa que eu falei Eu nem sei o que que foi Eu não consegui entender Mas eu consegui fazer um snap com flash frontal ainda Pra vocês verem Eu tô tanto tempo de fazendo vlog e insta e não sei o que Que a cabeça não desliga Até de madrugada faz Olha que lindo o colar que eu ganhei Da Nike Deixa eu ver? Ixi, tá com brilho Ó, 10k Ai, tô relax Olha o isquilinho Ai, tá com brilho